Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo diluente caseiro, uma receita que eu aprendi aí com o Tuzinho Tattoo. Quem não conhece, gente, é difícil não conhecer. Ele faz vídeos para pessoas iniciantes como a gente, né, que tá no início da tatuagem. Enfim, vou fazer esse diluente e vou testar para vocês, tá bom? Em outro vídeo. Então se você tá interessado de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, já deixa o joinha, o like logo no começo do vídeo, tá bom? Então é isso, vamos lá. Bom pessoal, vamos precisar de água destilada. Eu já tô aqui com ela, tá? Eu comprei dessa da Biodesk, comprei na Shopee, tá bom? Foi super barato. Vocês vão precisar também de glicerina líquida e álcool 70. Eu tô com esse álcool aqui no borrifador mesmo, tá? Mas enfim, tanto faz. Tá aqui a receitinha pessoal que eu anotei. 70% água destilada e 20% glicerina e 10% álcool 70. Bom, como que eu vou fazer? Vou colocar dentro desse frasco aqui, que é um diluente da Viper. Eu vou reutilizar esse diluente que já tá aí, tá bom? Como eu vou usar esse diluente, no entanto, né? Pra treino. Então, tudo bem misturar com outro. Depois eu faço outro novinho pra usar nas pessoas, tá bom? É que eu tô com dó de jogar fora. Mas como é pra treino, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui pessoal, eu vou fazer as contas pra vocês verem. Qual é a quantidade certinha que tem que pôr dentro do frasco? Bom, esse frasco, ele tem 120ml. Vou mostrar aqui pra vocês. É... 120ml, você tá vendo? Só que, como já tem um pouquinho de diluente, eu vou contar como se já tivesse 10ml, tá? Então vai ficar 110ml de restante, né? Eu não sei se tá certo, porque eu tô vendo no olhômetro mesmo. Tô chutando aqui quanto que pode ter. Pessoal, eu vou fazer as contas aqui como se fosse 120ml, tá? Aí vocês pegam 70% de 120ml, fica 84ml, tá? Então a gente tem que colocar 84ml de água destilada, tá? 20% de 120ml, fica 24ml. Então é 24ml para glicerina, tá? E 12ml para álcool 70ml. Então vocês pegam a quantidade, né? Por exemplo, 10% de... É... não sei quanto que tem o seu frasco. Aí você coloca o número do seu frasco e vê quanto ml sobra pra colocar o... o ml, ok? Então vamos lá começar. É... já tá tudo certinho, já passei álcool em tudo, tá, pessoal? É... quando eu compro... Eu sempre borrifo álcool pra, tipo, limpar tudo, né? Se tiver algum vírus, Deus que me livre. Mas enfim, aí pra reforçar eu passo um pouquinho mais de álcool. Bom, pessoal, vamos colocar agora as medidas certinho. Meu Deus, 77ml pro tanto que tava sobrando, né? E é isso. Bom, como eu disse, 110ml, na minhas contas, deu 77ml sobrando pra pôr água destilada, tá? Mas aí vocês colocam na quantidade de vocês. Não é necessário colocar tudo certinho, contadinho. O Tuzinho mesmo que ensinou, falou que não é necessário. É só pra ter uma base, né? Vocês escumam. Bom, tá aqui o 77ml. O de vocês, se for 120, é 84, tá? Aí eu vou colocar aqui dentro do frasco. Pronto. Ó, vou colocar aqui dentro do frasco. Ó, ficou assim. Agora tem que colocar 22ml de glicerina. Porém, eu não tenho essa medida, né? Porém, gente... Eu vou usar a medida do potinho dela mesmo, que é a tampinha. Porque aqui não tem, ó, 22ml e também eu vou me confundir, tá? Vou colocar aqui uma tampinha cheia. Gente, creio eu que essa tampinha tenha 10ml... Não, acho que tem 5ml essa tampinha. Então, eu vou colocar 4 tampinhas, né? Pra dar 20ml e mais um pouquinho pra dar 22ml, né? 22ml. E é isso, né, gente? Só colocar no frasco. Vou colocar aqui no frasco. Pronto. Bom, pessoal, agora eu vou colocar o álcool, tá? Eu vou colocar duas tampinhas dessa, como que é 10ml, né? Colocar duas tampinhas. Então, é isso, pessoal. Essa é a receita que eu aprendi. Próximo vídeo eu vou estar testando pra vocês como que funciona. Se é bom e etc. Vai dar pra saber mesmo na pele, né? Mas, enfim... Como eu não tô tatuando no momento... Eu vou testar mesmo na pele artificial. Vou testar hoje mesmo. Já tô bem ansiosa pra testar ela. Enfim, pessoal... Tô louca pra testar ela. Vou mostrar aqui como que ficou a textura dela, tá? Tem que chacoalhar bastante pra dar aquela misturada, né? Nos ingredientes. E já vou partir pra colocar no batoque pra ver como que tá a textura, tá bom? Você já deixou o seu like? Se você não deixou, aproveita e deixa, pessoal. Porque isso ajuda muito no canal, tá bom? Isso me ajuda muito a crescer e divulgar o meu canal. Porque eu gosto muito de gravar esses vídeos. E eu vejo que muitas pessoas se inspiram e acabam incentivando outras pessoas. Então, se você é uma delas, por favor, deixe o seu like. Gente, vamos ver como que tá a textura dele. Se tá líquida, se tá normal. Bom, normal, gente. Como qualquer outro diluente, né? Eu acho, né? Tá assim. Qualquer diluente, quando chacoalha, fica... Ui! Fica com espuma mesmo. E é isso. No vídeo anterior, eu fiz um treino fazendo o meu primeiro treino de pele colorida. Primeira vez testando cores. Então, corre lá que o vídeo tá muito legal, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. E compartilhe com seus amigos. Entre nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Que todo mundo se ajuda por lá, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo, eu vou estar testando esse diluente, tá bom? Então, enfim, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.